Estou aqui na maior árvore de Páscoa Osterbal do mundo com mais de 100 mil casquinhas de ovos de galinha decorado, pintado, colocado nessa árvore e essa festa, a Osterfest, acontece todo ano aqui em Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil acompanha esse vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês tudo o que acontece aqui na Osterfest toda a gastronomia, toda a cultura alemã dessa cidade maravilhosa aqui no Brasil E para começar esse passeio belíssimo, eu visitei o melhor café e restaurante de Pomerode aqui em Santa Catarina que é o Torten Paradise, onde eu provei cucas, estrúdio e outros pratos típicos da culinária alemã Estava uma delícia, tudo aprovadíssimo E agora me acompanhe na 16ª Osterfest E com certeza, meus amores, o que mais me impressionou pelo tamanho e beleza foi a Osterbaum Olha essa riqueza de detalhes dessa árvore que simboliza a morte e a ressurreição de Jesus Cristo na cultura alemã Imaginem o tempo, o amor e a dedicação para a pintura e colocação de aproximadamente 100 mil casquinhas nessa árvore Estou aqui diante do maior ovo de Páscoa do mundo Ele foi construído nesse ano com o tema das casas em chá e mel Olha que coisa mais linda Ele está no livro recorde dos Guinness como o maior ovo do mundo Com 16, quase 17 metros de altura e 11 de largura Olha que maravilha Essa festa acontece todos os anos aqui em Pomerode Que é uma festa de tradição alemã Onde temos aqui então esse ovo maravilhoso, gigante, com esse tema lindo Representando aqui toda a cultura alemã do nosso país, do nosso Brasil Além da beleza desse lugar, fiquei encantada com toda a recriação feita especialmente para as crianças São atividades e brincadeiras tradicionais da cultura alemã Que são passadas de geração em geração Tem cantinhos só para pintura de casquinhas de ovos de galinha Tiro ao árvore, pássaro ao alvo, passeio de pônei E as crianças podem fabricar seu próprio coelho de pano Confira comigo todos esses detalhes Vocês não fazem ideia que delícia o cheiro de bolacha que está neste lugar Esses doces, chamados de bolacha da Oma São feitos com a mesma receita original de todos os anos E olha que legal, a receita está disponível para quem quer se aventurar em casa Já prepara o print As bolachas da Oma são vendidas junto com cobertura E confeitos para as crianças decorarem na hora Que legal! Olá, estou aqui na Osterfest Estou aqui com a Marlene Proprietária da Torte Paradez E ela vai contar um pouquinho sobre essa festa Eu já quero que ela fale para nós O que significa a Osterbau aqui nessa festa E para as famílias com a tradição dessa árvore A gente está na 16ª edição da Osterfest Ela é promovida pela associação Visite no Merode E nós temos hoje a maior árvore de páscoa do mundo E também o maior ovo de páscoa do mundo Recebemos dois guine já E somos gritos do guine A árvore de páscoa simboliza os galhos secos Que é o renascimento E onde a gente coloca então para enfeitar ela as cascunhas de ovos coloridas Para dar vida, para dar nova vida ao novo tempo E Marlene, o que representa a gastronomia? O que vocês trazem aqui para a festa? E essa cultura alemã aqui para a cidade? Como representa isso na gastronomia de Pomerode? Eu diria que quem vem para Pomerode precisa vir e saborear a verdadeira cultura alemã E também o estrudo Dentro das frutas nós temos diversos sabores Desde amendoim, castanha, chocolate, banana, maçã, queijo Queijo com coia paga, nata A tradicional de farofa, banana com farofa E além disso a gente tem o estrudo tanto de maçã como de queijo Ele é muito importante na gastronomia alemã Eu na verdade já conhecia o estrudo de maçã que é famoso né Mais o de queijo que eu provei hoje Estava quentinho inclusive quando eu fui lá tomar o café Achei maravilhoso, vale muito a pena experimentar Venham para cá que vocês não podem perder Meus amores, que experiência maravilhosa participar dessa festa Conhecer mais da cultura, pessoas, sabores e de toda a tradição alemã da Páscoa Estou aqui numa das casas de Pomerode Quero mostrar para vocês como eles decoram os seus jardins nessa época do ano Nessa época de Páscoa porque tem um concurso aqui de árvore E aqui a gente tem um exemplo da Osterbal Que foi feita com ovinhos naturais Aqui ó, é a casquinha de ovinho na cor natural Decorando o galho seco Então fica muito bonito E é um dos exemplos que eles usam aqui para decorar nessa época da Páscoa Olá meus amores, estou aqui em Pomerode, na Nugale Essa fábrica maravilhosa de chocolate E eu vou fazer um tour com vocês Para vocês conhecerem essa fábrica Que é a delícia, que é esse chocolate Que é um dos melhores do Brasil Vocês vão acompanhar comigo, gente Vocês vão se deliciar com esse chocolate também Vem comigo Eu quero passar para vocês essa dica de decoração Olha que lindo esse ovo Está todo no contorno aqui da entrada Da fábrica de chocolate Nugale Gente, olha que fácil de fazer Uma estaca de madeira Foi colocado uma bola de isopor Que dá para ver aqui Colocado aquele famoso musgo natural Que eu tenho lá, aquele desidratado E colado os ovinhos, gente Olha que fácil de fazer Que lindo para você fazer essa dica para o seu jardim E você pode fazer em outras cores Aqui está nos tons de amarelo Nos tons aqui do cacau Você pode fazer na cor que você quiser Olha que dica linda E aqui seguiu toda a entrada da fábrica de chocolate Ficou incrível Para finalizar esse passeio Não podíamos deixar de conhecer o interior da fábrica E provar desse chocolate Optamos em fazer esse tour pela fábrica Onde conhecemos mais da história E tivemos contato com o cacau Que é o fruto direto do pé No final do passeio Experimentamos todos os tipos de chocolate Do 100% cacau ao chocolate branco Uma delícia Uma experiência incrível Meus amores, estamos finalizando o nosso passeio a Pomerode E já estamos querendo voltar Porque foi muito incrível E já estamos preparando para vocês Novos roteiros, novas viagens Para apresentar para vocês decorações Cultura, a gastronomia Tudo isso por aqui Se você gostou desse vídeo Já curte ele Se inscreva no meu canal E já deixa nos comentários O que você quer ver por aqui Um beijo da Rose E até o próximo vídeo Obrigado Obrigado Obrigado.